Olá, sonhos. Bem-vindo ao Play XT. Eu sou o Serum, trazendo mais um vídeo de Forza Horizon pra você. E vamos correr. Vamos correr, meus amigos. Como eu falei no final do vídeo de ontem, né? Eu ia vir pra cá, nessa corrida aqui, ó. Você põe ele aqui embaixo. E eu dei um TP. Eu dei um TP. Deu preguiça de ter que passar por essa única pista aqui toda. Deu preguiça. Não vou negar. Caralho. Você chegou ao seu destino. Volkswagen. Red Fort Drier Dirty Cross. Tá. Bom que eu tenho um Volkswagen B, né? Mas qual outro Volkswagen eu poderia comprar? Eu olhei a concessionária em off, mas eu não olhei todos os carros. Eu não tenho um Volkswagen 4x4? Os carros 4x4 são muito bons. Então eu tenho o melhor controle, né? Não, não tem, não. Nossa, tem um carro E. É, não. Sim, sim, sim. Voltar ao evento e tal. Bebe, bebe. Você não posso é o caralho. Se eu não tivesse carro na garagem e dê pra usar na corrida, acho que eu não precisava ficar falando isso não. Eu me preocupo com esse carro. Muitos novos componentes nunca foram testados completamente. Mas não é um problema. Assim como vencer, você não chega a ser um desafio. Caralho. Cusão. Os oponentes estão todos virando, ficando tudo cuzão, cara. A mulher lá, a primeira oponente, ela era maneira. O segundo até que ia. Foi o Howard, né? Agora, esse e o anterior, os dois cuzões. Será que eu vou perder? 4 voltas. Esse carro falta velocidade nele, eu acho. Em comparação com aquele outro ali. Primeiro colocado, estão bem longe. Mas enfiar esse carro aqui numa corrida de off-road é zoeira, né? Um carro é tração dianteira, cara. O outro também é, né? Esse com a traseira feia. Eu estou na segunda volta e não passei ninguém, cara. Que porra é essa? Sai da frente. Sai da frente, sai da frente. Sai da frente. Não, isso aqui não foi legal. Isso aqui não foi nada legal. Ah, bati mesmo assim. Eu tô em quinto. Eu sei que eu tava em quarto. Porra, na moral, vai tomar no cu, né, cara? Se eu fizer uma corrida muito passiva, eu não ganho. Se eu fizer uma corrida muito agressiva, eu me foda e não ganho. É foda. Bora, bora. Já tô na terceira volta, cara. Na terceira volta já era pra eu estar perto de passar alguém de novo. Perto do primeiro colocado, na real. Ah, crachou. Tava demorando. Tava demorando. Porra. Bom, cá volto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quanto mais vejo você correr, mais me convenço de que pode chegar lá. Todas as vezes na quarta volta. Quer dizer, naquela... Na primeira foi na terceira, né? Eu tenho um assunto pra resolver na central da corrida. Encontre-me lá pra pegar sua pulseira laranja. Tá. Eu escolhi ficar com esse carro? Eu escolhi... Não, no caso, acho que eu já tava com ele, né? No caso. Isso foi legal. Estou aprendendo. Mais uma corrida. Marco versus Lucky Bob. Você pode ficar com o carro se vencer. Lucky Bob? Aqui não... Ou enfim... Pra lá. Aqui? Não. O ensino do Duck é aqui. No caso, eu... Viaje rápido. E é foda. Toda vez eu tenho que ir lá... Abrir o Xenia. Selecionar o jogo. Entrar no jogo. Esperar o jogo carregar. Se o jogo crachasse assim que eu abrisse... Beleza. Mas não. Ele crachava toda vez que eu chegava na terceira, quarta volta. Sacanagem. Muita sacanagem. Se isso acontecer de novo... Volto a repetir. Se isso acontecer de novo com alguma corrida... Eu vou dropar a série. Deixa eu ver aqui a garagem do Duck aqui. Eu não duvido que, conforme eu avanço... Vai ficando pior. Eu não duvido. A garagem não é oficina, né? Deixa eu ver. Deixa eu mostrar o carrinho que ele consertou, né? Sim, esse pequeno rogster tem atraído olhares por mais de 50 anos. Um dos mais refinados modelos de Jaguar. Então vamos mantê-lo conservado por mais algumas décadas. Tá. O jogo tá demorando pra carregar. Um pouco estranho isso. Ele é o quê? Metálico? Eu acho que ele é metálico. Ele é metálico. Metálico fica com aquela aparência um pouco estranha. Tá, ele é um carro B, né? Mas... Nada bem isso. Bem, vamos. Cadê? Cadê? Vem que agora eu tenho o carro R3, né? Vamos vir pra cá. Tá pertinho. Eu corro contra aquele cara, o rival, em outro momento. Próximo vídeo. Fazer as três corridas que eu falei que ia fazer. Em 200 metros, em 200 metros, mantenha-se... Sabe que enquanto eu corria pelo mapa pra fazer as... É, coletar os negocinhos, né? Os... Como é o nome deles? As placas de desconto. É... A sombra não bugou. Não tava bugando. Agora a sombra voltou a bugar. Será que eu usar o OBS... Ele compromete também alguma coisa? Eu acho que há essa possibilidade, né? Eu duvido. Eu não duvido. ProHatch. Um hatch A. Não tem nenhum hatch A. Então, vamos ver. Carros hatch de rank A. Ver o que a gente pode comprar pra gente. PCC. Só tem carro C. O que é o quê? Esse Troen. Esse aqui é o Mini Cooper. Ah... Nenhum deles é tração traseira. Tá, eu vou pegar aquele ali e eu vou botar pra melhorar o automático. Seu carro não pode participar desse evento, mas você tem um carro que pode enrogar a gente se quiser entrar. Eu sei que você é confiante, mas fala sério. Faça alguns aprimoramentos em seu carro se não quiser ficar nas últimas filas. Ah, ele vai ser de graça mesmo, aprimoramento, né? 100% de desconto vai ser de graça. Então, tanto faz. Correr com esse aí. Vamos correr com ele e vamos ver se ele é bom, né? Tem esse outro... Tem um outro Volkswagen também, que tava naquela corrida que eu não tenho pra mim. Não tenho disponível pra mim. Essa traseira dele é muito feia. Parece que o carro tá inchado. Nossa. Largo ele também, né? Foi mal. E sem querer, querendo. Vira, vira! Merda. Merda! Eu sinto que tá bem mais difícil ultrapassar eles com vantagem. Porra! Não vou fechar a taça. Nossa, a curva é fechada, cara. O que é isso? Não tá muito longe do final, não, hein? Só mais algumas curvas. Primeiro colocado, tá um infinito e além. Quero ver qual é o carro dele. Se eu perder, eu uso o mesmo carro que ele tá usando. É, vai ao mesmo carro que o meu. Não parece. Ai, cacete. Pior que é o mesmo carro que o meu. É o Baran. É o rival. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Ganhou. Olha. Hoje foi só aborrecimento, hein? Ganhou. Foda-se. Ganhou e foda-se. Eu vou tentar de novo. E eu já volto. É, dessa vez eu ganhei, né? Também eu taquei o carro em cima do tal do Baran. Naquela última curva fechada antes da... Do, 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 do... Da linha de chegada, né? Eu joguei o carro em cima dele. Eu tava longe do terceiro. Fui lá e taquei o carro em cima dele. Não. O carro é uma merda. Deixa eu ver qual é a outra corrida. Eu não tive a oportunidade de usar esse carro aqui ainda, né? Corrida. Ou já usei. Eu que não lembro. Sai, sai do canto, sai do canto. São 4 mil pontos. É, no caso é mais, né? Contra a combinação. Após 400 metros, você chegará ao seu destino. Pra eu saber o que que vai acontecer quando eu chegar em primeiro. Eu ganhei um carro. 50 posições ainda. Carro num valor de 15 mil. Tem até alguns, né? Você não pode participar desse evento nesse carro. É a A. Os skies não vão deixar você entrar nesse carro. Porra, que carro nesse valor de 15 mil A? Caralho. 12. 14. Qual é o outro carro que eu tenho? Ah, é o Apex. Vamos ver. Ah, ele vai pra A. Ah, ele vai pra A, mas ele não vai aumentar o preço porque vai ser de graça as melhorias. Ah. Ah, seria mais interessante comprar um carro novo, mas... Vamos botar o Apex em... Em 99, vai? 599. Mas se bem que é o valor do carro, né? Seria o valor do carro, não o valor das melhorias no total, né? Eu acho. Ó, tem um Evo. Tem o... Aquele Honda, que eu não sei o nome. Tem um Civic. Eu acho que é um Civic. Tem um Mavan. Ah, pô. Filho da puta! Brewer. Brewer é um filho da puta. Toma, Brewer. Que se fuder. Nossa, estranho. Parece que ele não foi feito pra ser rápido. Esquisito. Ai. Não! Foda. Ah, não. Volta pra pista. Ele é leve demais. Foda-se. Foda-se. Ele é muito leve. Qualquer tatuazinho, ele... Ele é empurrado. Sacanagem. Mas ele ainda tá com um controle muito bom. Tá. Você está ficando bom em correr nesse nível. Tô, né? Não. Você é bom, mas você não é um Bugatti. Um Bugatti é um Bugatti. É. Bom. Quantos corredores ainda tem? Tem... Três... Três... Três rosas. Deve liberar um evento. Muito em breve deve liberar um evento. Tem um monte de corrida laranja. Tem três... 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 Nove... Três... Três... Nove... Onze. Onze? Onze. Onze. Tem três aqui. Tem três aqui em cima. Tem três aqui. Tem duas aqui. É. Onze. Tenho onze, mas essa aqui. Porra, vai dar certinho. Ah, se bem que ainda tem isso aqui, né? Tem isso aqui. É, mas normalmente quando eu faço aquilo ali, eu sempre faço três em sequência, né? É, no próximo episódio a gente faz essa aqui. Faz essa corrida aqui. Eu já vou até indo pra lá. Vou gravar o próximo episódio em sequência desse. Mas... Bom. Por enquanto é isso. Dá like, se inscreve se você gostou. Ou partilha. Ou deslike caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.